Passe mais à frente Acaba perdendo a posse de bola por aqui o time de Joaçaba Pode pintar o primeiro, já saiu do gol do jeito que deu o goleirão Participando pela primeira vez do jogo, Pedro veja de novo O Fernando ganha duas divididas Recebe de volta por aqui o camisa 3 Trabalhando fixo aqui no 1-2 com Pedro Rey Chamando um pouco a marcação, pé esquerdo na bola à frente, errou Antonia se leva por dentro Vem por ali o Ian para o Johnny Outra vez Antoniazzi, cortou bonito Valverini pegou, largou a bola, ricocheteou, voltou no Johnny, ajeitou Outra vez a batida para fora na pressão O Johnny botou para fora o chute Na verdade do Bazinho ali na ala direita Mas que bombardeio, Paulinho Vem de frente, leva vantagem Ligação direta aqui, domina bem o Richard Mas está de costas para a área, complica um pouco Ele volta no Pedro Rey, tentou inverter mal Vem o Antoniazzi, escapa bem, mas tem cobertura A CBF se livrou bem dessa por aqui Richard levantou, tentou meter de voleio Olha o Lê, bola passa A esquerda vai fora Que jogada do Richard, hein Dominou a bola difícil, né A bola com bem difícil do Jean Já é difícil dominar essa bola Ele dominou, passou do marcador do primeiro ali E aí deu o chapéu no Pedro Jogou a bola para cima e o Lê Acabou sendo travado Duglinhas Bem, hein Que posicionamento do Pedro Na sequência o passe não veio tão bom Dois contra um Olha o Johnny, olha o gol Gianna, a mão esquerda Atirou E aí o Antoniazzi se chocou com a trave Se não torceu o tornozelo ali Vamos ver de novo Olha só Acho que ele torceu É, ele torceu Na hora de prender o pé Para não bater na trave Pessoal do Banco de Joaçaba Reclamando com a arbitragem Cauê girou legal Do pivô, saiu bem Deu para o meio Pintou o gol Para fora André Joga a bola esquerda do gol E por muito pouco não entrou Veja de novo por outro ângulo Girou o Cauê Deixou o Joe na saudade Botou no meio O beck saiu Ficou livre O André bateu de chapa A bola saiu Recebe aqui Marcado pelo Fernando Deixa aqui mais uma vez No Murilo Recebe o Cauê Já põe na frente Passou pelo Felipe Melo Contra o Gian Com o pé esquerdo Gian salva Põe a bola para fora Em lateral Você vê de novo A boa jogada O Cauê começa a ficar à vontade No jogo Muito bem o Cauê de novo Dá um chapéu Pode colocá-lo o tempo inteiro O Johnny Aliás o Antoniazzi Não fez o corte O Bazinho por dentro Era só o Ian Bazinho Gian faz uma grande defesa Defesão Defesaça do Wolverine Veja de novo Que pressão Que pressão O Johnny bate nessa bola Aliás o O Bazinho faz um passe maravilhoso Dá uma sorte de sobrar Saiu dela Richard de novo ao Bruno Cortou legal Preferiu a falta O árbitro não deu Cauê tem aqui a opção na esquerda Vai levando Escapuliu a bola E aí são quatro contra um Pintor GOOOOOOOL Bruno Da CBF Que abre a lata de Joaçaba Com treze minutos Pro final do jogo O gol bendito O gol bendito De contra-ataque Num erro do Cauê Na saída Você vai ver de novo O Andrezinho de novo Puxando num dois aqui Já pisou na bola Tem um controle incrível Cauê girou Bateu GOOOOOOOL Da fera Cauê empata o jogo Em Joaçaba Não poderia ser de outro Ele tentou essa jogada A partida inteira Pisou Levou 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 Felipe Melo Levou Levou E levou A bola Pro fundo No gol Da CBF Com desvio Do Felipe Melo Um a um Paulinho Japonês Colasse do Cauê Como você Vai no gol Entra Tá meio Esquisito O time da CBF Aí hein Antoniassi Voltando E vai todo mundo Lá pra frente Rapaz Olha o Pedro Olha o Pedro Desvio Quase que o Douglas Marca a contra Olha que periga Essa bola Marcelo Sete jogadores Na frente do Jean Vai contando Sete Fica muito difícil Pro goleiro Qualquer desvio Ali é um perigo Talvez por reclamação Até Olha o Bazinho Na trave O cabecinho Do Jean Na sequência Carimbaram Felipe Melo É o Fernando Douglas ali Discutindo Não pode ter Essa infiltração Nas costas Dos dois Ali E o cara E o Jean De cabeça Quase fez o gol Ó o Fernando E o Douglas Olha o Ian Ó De cabeça No poste direito Do Joinville Olha só Bola na cabeça Do Cauê Foi bem O Wolverine Lé Pedro Rei Pode inverter Pro Fernando Pedro Pega Com o pé Direito Ele salva O time de Joaçaba Johnny A resposta é rápida O jogo é frenético Johnny Johnny em cima Do Lé Vai voltar Essa bola Aqui atrás Murilo ajeita De perna esquerda Sobrou E se Cauê Acredita Ele sairia de cara Pro Wolverine Contra-ataque Transição Por baixo Chegou o Antoniaz E salvou Insiste a CBF Lé de novo Cortou Os dois caíram Sem falta Sem falta Johnny mano a mano Johnny mano a mano Cortou pro lado Bateu Wolverine Bom Bom Bombardeio Geral Que é isso Paulinho É o jogo Totalmente aberto A gente vê as duas equipes Com jogadores muito Agudos Os jogadores que gostam De ataque Giro Meteu dois idanes Ali na mesma jogada Se enrola ali O Johnny Tá pressionado pelo Bruno Perdeu a bola Olha o ACBF Aí Pedro Contra o Pedro O goleiro Com o pé Dá um pico E tira Agora ficou de último Ali o jogador Do Joaçaba Ficou apertado E aí tentou Meter essa bola No Cauê O Leandro E aí